E aí galera, sexto ano, vamos seguir aqui no nosso estudo da química e da física. Nós já vimos aí sobre substâncias puras, formadas só por um tipo de molécula, misturas à reunião destas substâncias puras, né, e que são possíveis de separar. Na última aula vimos sobre as formas, né, de separação dessas misturas. E o que nós vamos tratar hoje tem a ver também com essa separação de misturas. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre, vamos tratar sobre o tratamento da água, né, os processos químicos e físicos envolvidos no tratamento de água, pra que a água chegue de forma potável até as nossas residências e que a gente possa consumi-la, né, sem problema. Bom, então vamos virar a página aí e vamos lá pra aula. Bora lá! Então galera, tratamento de água. Tratamento de água é um longo processo de transformação, pelo qual a água passa até chegar em condições de uso para abastecer a população, independentemente da função crateral, seja de consumo, de beber, né, de ingerir a água, ou de usar ela pra, né, os outros processos aí, né, seja lavar uma louça, tomar banho. Bom, então assim, depois de captada, né, nos rios, barragens ou poços, a água é levada para a estação de tratamento, que é o que nós vamos falar hoje, onde passa por várias etapas e que vai ser mais complexo, ou seja, vai ser mais demorado ou menos demorado, dependendo aí das condições que essa água foi captada, né, o quanto que ela vai precisar ser tratada. Às vezes a água pode estar mais contaminada, menos contaminada. É só um detalhezinho que eu tô colocando aqui, é as formas de captação, no caso aqui, ó, onde nós vivemos, a nossa água é captada, né, por bombas aí, através de vários pontos, né, do nosso rio, e aí você joga sujeira no rio e aí você já, né, você, o esgoto vai pro rio, e aí depois a água que a gente pega vem no rio. Então pra tratar ela é um processo complexo, longo, né, demorado, certo? Mas em outros locais, por exemplo, onde meus pais moram, onde eu nasci, onde eu vivia, né, a água vem do lençol freático, né, que é a água que tá no subsolo. Então é feito o poço, é cavado, né, e aí a própria companhia, né, que faz o tratamento da água lá, faz essa captação e já faz o tratamento ali, né, e aí é uma água que tá menos contaminada. E, claro, que tem que ter todos os cuidados com o solo, né, um local onde tem agricultura e tudo mais, tem que ter cuidado aí com os agrotóxicos, que além de contaminar as plantas, né, e tudo mais, pode acabar contaminando todo esse lençol freático aqui também, tá, que é a água que está no subsolo. Então vamos agora para os processos, as etapas de tratamento da água. O tratamento da água é feito por químicos, por biólogos ou outros profissionais de áreas de laboratório que seguem várias etapas. Então são, né, são alguns tipos de profissionais que vão trabalhar nessa área aí, por químicos, por biólogos. E vamos ver as etapas, então. A primeira etapa se chama oxidação. Sempre que eu vou falar em oxi, aí tem alguma coisa a ver com transformação, né, a partir do oxigênio. Então, a primeira etapa do processo é misturar cloro na água. Ah, professor, eu já ouvi que fala cloro, mas depois você vai ouvir de novo, tá? Para oxidar os metais presentes, principalmente o ferro e o manganês, que se apresentam dissolvidos na água. Então, é adicionado aí a questão do cloro, né, para fazer com que esses metais que estão todos espalhados e dissolvidos na água, que eles apareçam, né, que eles se aglomerem, né, para depois eles poderem aí serem eliminados. Então é para tirar a questão do ferro e do manganês que se apresentam dissolvidos na água. E é claro que não se retira tudo, né, sempre sobra alguma coisa, gente. Até porque ferro e manganês a gente precisa consumir um pouco também. Segunda etapa, coagulação e floculação. Água é misturado com uma substância química aqui chamada sulfato de alumínio, tá? Sulfato é enxofre, gente. Sulfro é enxofre. Então é um componente químico, sulfato de alumínio. Você não se preocupe com esses nomes, não. É só entendendo o que vai acontecendo aí. Um coagulante que possui propriedades que ajudam a formar flocos gelatinosos, que vai servir para unir as impurezas e facilitar a sua remoção. A floculação irá agitar a água com a ajuda de paz e dilatórios. Então é o seguinte, as partículas são muito pequenas, essas partículas sólidas que estão na água, né, são muito pequenas. Então coagular, esse processo de coagular, né, é fazer com que essas partículas vão se unindo, se juntando. Então se usa essa substância aqui, o sulfato de alumínio, que vai causar então esse processo de coagular, que é juntar esses pequenos pedacinhos que estão espalhados na água. Você vê aqui. Então aqui vai ser o processo de coagulação. Vai juntando esses pedacinhos até formar essa parte aqui, né, gelatinosa aqui, que é toda a sujeira que foi acumulada. Vai juntando essa sujeira, esses pequenos pedacinhos vão se unindo. E aí depois vai floculando, né, formam flocos. Tá aqui, ó, flocos da sujeira. Ok? Então esse produto químico aqui é usado pra causar essa junção dessas pequenas partes de sujeira sólida, elas vão se unindo, vão se grudando uma na outra, vai formando essa gelatina aqui. Coagulação e floculação. Entendeu? Legal. Decantação. Isso nós já vimos. Eu ainda falei da decantação no tratamento de água, lá na separação de misturas. O que é usado pra fazer a decantação? A diferença de densidade. A diferença de densidade, né? O menos denso sobe, o mais denso afunda. Que você pode ainda entender a densidade como o mais leve ou o mais pesado, apesar de não ser só isso, né? Mas uma parte, então, vai pra cima. A menos densa, menos densa vai pra cima. A mais densa vai afundar. E isso é a decantação. É o boia ou afunda. Então, a água passa lentamente pelos decantadores, nada mais tanto que essas piscinas aqui, permanecendo aí por duas a três horas. E os flocos de impureza se depositam no fundo do decantador. Então é mais denso e eles vão começar a afundar. Bom, e aí o restante da água vai indo. A água que ficou mais limpa depois vai saindo. Vai escorrendo. Aí a sujeira fica no fundo e depois ela é retirada. Filtração. Nós também trabalhamos sobre filtração. Né? Usa-se o filtro, passa a parte da mistura, que é o líquido ou que é o gás. Nesse caso aqui, como a água passa o líquido e fica preso no filtro as impurezas, a parte sólida. Nós também vimos isso lá em separação de misturas. Então, olha aqui. Após passar pelos decantadores, essa água, que ainda está com impureza, é claro, mas a parte grossa já ficou lá no fundo, a água vai passar para os filtros, onde são retiradas as impurezas que permanecem na água. Aquelas partezinhas menorzinhas aí, que acabaram não afundando, que ainda continuaram na água. Então esse filtro vai tirar essa parte aí. Então, são formadas... Essa aqui é legal. São formadas por camadas de carvão ativado. Esse carvão é carvão mineral, tá, gente? Não é o mesmo carvão que usa aí para colocar na churrasqueira aí, tá certo? Para fazer aquele espetinho de gato depois. Esse carvão ativado, então, retira o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas. Ou seja, você usou lá sulfato de alumínio. O enxofre é algo que tem um cheiro muito forte, é aquele cheiro de ovo podre. O enxofre tem cheiro de ovo podre. E, então, ele vai deixar um gosto também ácido, muito ácido na água, porque o enxofre é ácido, certo? O enxofre é retirado dos vulcões, tá, galera? Não sei se você tem acesso à internet aí, quiser ver aí, né, como é que se retira enxofre, você vai ver lá, parece uma esponja amarelo fluorescente, assim, que o pessoal tira lá dos vulcões. Então, esse carvão mineral, que nós estudamos lá no começo do ano ainda, lá nos tipos de solo, né, ele serve para retirar o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas no processo. Passa também nesse filtro, tem areia, que vai filtrar as impurezas restantes, e ainda por cascalho, né, tem o cascalho, pedrinhas, né, que é o que vai segurar, sustentar esse carvão e essa areia para elas não irem. Tem uma experiênciazinha que você pode fazer, muito simples, né, fazer um filtro em casa, é claro que você não vai poder tomar água depois, né, porque não, é um negócio caseiro, né, gente, mas você pega uma garrafa, é, garrafa de refrigerante plástica, aí corta ela, né, vira de boca para baixo aí, e aí você coloca, é, pedrinhas, né, cascalho, né, pedras ali, claro, para não sair, desde que não vá fugir lá pelo fundo, né, pela, pela boquinha da garrafa lá, coloca lá, é, esse cascalho, coloca areia, coloca o carvão, mas daí pode ser carvão, esse é o carvão normal mesmo, tá, carvão vegetal, esse de fazer churrasco aí, tá, coloca esse carvão, você faz um filtro, aí tu pega uma água bem suja, né, bota tinta, bota barra, bota qualquer coisa lá, e aí tu, não é até legal colocar tinta, e aí tu vai passando, vai virando ela nesse filtro, e vai ver como ela vai saindo um pouquinho mais clara, como já absorve um pouco da sujeira ali, tá, é uma experienciazinha que dá para fazer também. Bom, depois de filtrado, vai vir a etapa aqui, olha aqui como a água já está melhor, da desinfecção, tá, o cloro, vai ser usado de novo agora, para destruição de micro-organismos presentes na água, a ozonização e a exposição à radiação ultravioleta, também pode ser usado nesse processo. Então vamos lá. Primeira coisa, na desinfecção, você vai eliminar micro-organismos, você vai eliminar aí bactérias, vai eliminar aí ovos de vermes, vai eliminar aí protozoários, são todos seres, tanto as bactérias quanto os protozoários, são mais seres unicelulares, causadores de doenças, né, pode causar doenças no nosso organismo, também a questão de ovos, microscópicos, de vermes, né, como aí, vocês vão estudar, ano que vem, no sétimo ano, vem uma coisa sobre a esquistossomose, a barriga d'água, a solitária, lombrigas, né, são vários vermes que podem ser transmitidos pela água contaminada, certo? Além das bactérias e os protozoários também. Então se usa o cloro para fazer essa desinfecção e também pode ser usada a ozonização, que é o uso do ozônio. Nessa época aí de pandemia, ficou famoso aí, né, na cidade, Itajaí, ozônio terapia, para combater o coronavírus. Tinha que introduzir lá para receber o ozônio. Mas o ozônio é usado, o ozônio que é o que forma a nossa atmosfera, né, a nossa camada de ozônio lá que protege, mas o ozônio é usado para tratamento de ambientes, né, fica a maquininha lá liberando ozônio, tem uso nas piscinas, né, usado em piscinas também, tá, o tratamento da água nas piscinas. É, aqui no prédio mesmo, eles estão, é, tem uma máquina aí que estão usando para, né, para purificar e tudo mais, para desinfectar, que fica liberando o gás, né, de ozônio, tá. E a radiação ultravioleta nada mais é do que a radiação da luz solar para matar estes micro-organismos. Certo? Então, desinfecção. Aí já está quase na finaleira, né, cara? Aí também, né, gente, não mata tudo. Se você olhar lá na conta de água, um dia você olha lá, você vê lá, coliformes, tem a palavrinha assim, ó, coliformes totais. que é o que passou, né, cara, desses micro-organismos aí que sempre vai ficar alguma coisa. Mas são índices tão baixos que não vão alterar, né, fazer mal ao nosso ao nosso organismo. Legal? Próxima etapa aqui, ó, fluoretação. Bom, essa aqui já é, você já sabe, né, que a água que nós consumimos, ela tem já, é, flúor, então depois da água a ser filtrada, ela já está potável, ou seja, ela já está própria para o consumo. Então nessa etapa é adicionado mais cloro ainda, boa, tá? E o flúor, né, e o flúor aí que serve aí para a prevenção das cáries, né, para o cuidado aí com os nossos dentes. Certo? E uma outra etapa também, e a última, que é a correção do pH. Cara, pH, é, isso eu estudo aqui, química aí, do peróxido de hidrogênio, mas o pH é o que vai dizer se a água, né, ou se a água, ou se qualquer substância, ela é ácida ou alcalina. Existem os ácidos e os alcalinos. Né, ácido, você já sabe, azedo, né, sabor azedo, aí, do vinagre, da laranja, né, azedo, ácido, quanto ao sabor, vou falar lá, que tem muito mais características e o alcalino, ele tem aquele sabor de, como é que eu posso dizer pra você, pra quem já comeu alguma fruta mais verde, banana verde, aquele que repuxa a língua, né, o gosto do sangue, que dá sempre a sensação que trava a língua, isso são os alcalinos. Então, a água que nós tomamos, essa que vem, né, da Samai, tudo mais que vem da rede, ela é levemente ácida, levemente ácida, por causa de todo o enxofre que foi usado, por causa do cloro, por causa do flúor, então deixa essa água levemente ácida, tá, ela tem um leve, tem uma ordem de acidez, né, já algumas águas que a gente compra, são, acabam sendo alcalinas, essas águas mineral que você compra, elas são alcalinas, né, então elas são contrárias do ácido. Então deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, ó, pH, não sei se você vai enxergar isso, de olhar o celular e vai ficar difícil, mas aqui no segundo fala, tá, tem o resíduo, tá, 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 pH, aqui fala 9,42, esse número indica que essa água é levemente alcalina, ela não é ácida, tá, essa aí não é ácida. Depende da fonte, onde é que é retirada, né, dos procedimentos que foram usados e tal, ela pode ficar ácida ou pode ficar alcalina. Outro detalhezinho aqui, então, isso aqui eu mostrei, essa foto aqui, conforme a cor que vai ficando, você sabe se ela, o quanto ela está alcalina ou o quanto ela está ácida. Isso aqui também é usado aí para tratar a água da piscina, lá, para ver se a água está ácida, tal, o quanto ela está alcalina. Certo, galera? Então, fica aí, ó, como um recado da importância desse trabalho, né, vocês viram que é um trabalho bem longo, para que a gente possa receber uma água aí com o mínimo de condições, né, de ser consumida, né, para a gente ter alguma qualidade e evitar aí várias doenças, né, porque quem não tem um dos grandes problemas que nós temos no Brasil e vários países, né, subdesenvolvidos aí, é a falta do tratamento de água, tá, e quando essa água não é tratada, a chance de se ter várias doenças aí. Certo? Então, você acompanhou aí todos os processos, muitos deles a gente já tinha visto lá no separação de misturas. Bom, nada mais é aqui do que a água é uma mistura e é para separar, né, tirar algumas impurezas dela. Valeu, galerinha! Até a próxima aula! Fiquem todos bem!